De joelhos, o grande clamor pedia Jornada Feliz para a Igreja em Belém, no Pará e no Brasil. Às margens do Tucunduba, na fronteira entre os bairros Guamá e Terra Firme, a Assembleia de Deus em Belém deu início às comemorações de seu aniversário. São 102 anos de Jornada Feliz. A Maratona Missionária reuniu milhares de pessoas que vieram dos diversos bairros de Belém. Era a nação pentecostal, dez anos depois, voltando ao Tucunduba para realizar um culto que trouxe a oração e a palavra de Deus. Tenho certeza que hoje Deus concede uma jornada fantástica, uma jornada feliz para mim, para você, para sua família, para nossa igreja e para tudo aquilo que é nosso. A programação começou às 8 horas com uma marcha missionária pelas ruas do Guamá e Terra Firme. De 22 templos, as equipes seguiram com evangelização. A Igreja Assembleia de Deus, nos seus 102 anos, cumprindo o índice de Jesus Cristo, isto aí, amados, cabe realmente a nós realizarmos. Com bandeiras, faixas, camisas e a conhecida Alegria Assembleiana, a Maratona de Jornada Feliz marcou mais uma celebração da Igreja Mãe. Estamos sentindo essa verdadeira felicidade, porque no Senhor, na presença do Senhor, a fartura de alegria. E aqui nós estamos vendo a importância da união, né? Isso aqui é um trabalho evangelístico que tem por objetivo ganhar a nossa Belém. Das janelas, a curiosidade, a surpresa. Dos moradores veio a satisfação pela visita. Eu não vi coisa mais de rinda, viu? Nunca tinha visto isso aqui. Eu estou de parabéns. Estou de parabéns à Igreja Assembleia de Deus, né? Eu fui lá, recebi uma oração, até chorei ali, falou comigo, agradeço muito. Achei muito bonito. Um encontro que misturou as idades. Crianças, jovens, homens e mulheres. Pessoas que compreendem seu papel diante da missão da Assembleia de Deus. Mulheres sempre foram peça fundamental, coluna de oração, coluna da família, ativas no evangelismo, ao lado esposas de obreiros, ao lado de obreiros. Foi um evento grandioso pelo tamanho, mas cheio de simplicidade nas atitudes que mostraram o amor de Deus. Sembra de Deus, a sua história é servir a Deus e servir ao povo. Por isso que nós não aguentamos ficar dentro dos nossos templos, climatizados, abençoados, nós viemos queimar um pouco da nossa pele, marcar aqui nessa comunidade. 160 mil habitantes, dos quais 16 mil frequentam os 110 templos da Assembleia de Deus aqui nesse pedaço de Belém. Nós viemos trazer o abraço a essas 16 mil pessoas e viemos dizer para o Guamai e Terra Firme que, no que depender da Assembleia de Deus, eles não ficam sozinhos, Belém será abençoado. Uma manhã calorosa para festejar 102 anos de Jornada Feliz. Jornada Feliz Jornada Feliz Jornada Feliz Jornada Feliz É pra quem Deus escolheu Jornada Feliz É pra quem tem promessa Jornada Feliz É pra quem obedece É por isso que essa igreja cresce E tem jornada feliz Jornada Feliz Jornada Feliz Jornada Feliz